Aí ó, eu tenho a oitava série, mas naquele tempo a oitava série serve pro terceiro ano de hoje, ó, é largo uma formatura. Se tiver outra encarnação, eu queria estudar mais pouco ainda. Queria fazer só o primeiro ou o segundo ano, só pra me prender e ensinar meu nome pra não ter que pôr o dedão lá. Pra ver se eu ia ser burro igual quem vota nessa desgraça desse PT. Eu queria ser analfabeto de pai e mãe, pra ver se eu ia ser burro, ignorante, igual essas desgraças que votam nesse PT. A gente trabalha num sorquento desgraçado desse aqui, ó, 50 graus, um calor dos infernos que tá pra derreter a gente. Na cavadeira, esticando uma cerca pra o gado não passar, não comer um quintal, uma fruta que a gente planta. Aí vai a desgraça e vota no PT. O dinheiro que você ganha aqui, você vai lá e dá tudo no mercado com a desgraça do PT, do governo desse. Filha da puta desse que rouba da gente. Eu não entendo, rapaz. Na outra encarnação eu quero estudar menos ainda pra ver se eu dou conta de ser burro igual vocês que votam nesse inferno desse PT. Pronto, falei.